e aí pessoal seja bem vindo para mais um vídeo do canal e para o vídeo de hoje eu vou ensinar para você como ativar a versão completa do pda net ok então os links para o download estará aqui na descrição do vídeo e se você tiver problema com o download só acessar o primeiro link da descrição do vídeo que irá te ensinar como efetuar o download ok então os links desses aplicativos estarão aqui na descrição do vídeo claro o próprio pda net e para os outros aplicativos para poder ativar aí a versão completa do pda net eu vou poder instalar aqui o pda net para vocês poderem seguir aí os passos nem vou vou abrir aqui a minha versão de pda net para vocês poderem estar vindo que está pedindo aqui para ativar né ok o pda net é um aplicativo super legal nem que ele serve para poder compartilhar a internet da sua vpn para demais dispositivos seja para seu computador ou para outros celulares nem se você não sabia então já fica aí sabendo nem pedir a net ser para poder compartilhar a internet vpn se você tiver uma vpn bugado que estiver funcionando no celular com a internet free ou se você quiser compartilhar a localização da sua vpn para o para demais dispositivos utiliza o pda net que um excelente aplicativo então na versão pelo na versão pelo temos várias opções desbloqueados ok após você instalar a o primeiro aplicativo nem no caso que o pda net que eu já instalei já vai estar renomeado aí pda net depois você vai instalar dois nem no caso o foxfy wi-fi terror não sei como bem a pronúncia mais vai estar aqui nomeado com dois nem você vai ter de instalar que o foxfy vai vai instalar vamos aguardar aqui a instalação é bem rápida vai clicar na opção concluir não precisa abrir e você vai instalar o segundo foxfy no caso o terceiro aplicativo vai clicar aí vai instalar ok e a partir de já você já pode abri-lo e você irá ver que já está aberto aqui um pda net e já está aqui o foxfy install it se eu for a clicar você pode ver que a versão já está paga ok então é mais ou menos isso se você quiser compartilhar a sua conexão com a internet você pode compartilhar aqui temos a usb para computador wi-fi direct no caso do port aqui é a opção de alterar nome no caso é gerado automaticamente né e por ali vai né então é isso eu fico por aqui espero que você tenha gostado gostou deixa o seu like e compartilhe o vídeo qualquer coisa deixe seu comentário aqui assim que possível eu estarei respondendo ok não se esqueça de se estiver aqui no canal ok fui e aí e aí